Então vamos lá, mais um vídeo aqui do Guima, é isso aí, nesse vídeo eu vou ensinar você a utilizar o aplicativo Meio Meio? O que é isso, Felipe? É um aplicativo no seu iPhone, certo? Que você vê os seus e-mails, tá? Mas muita gente não sabe utilizar, por quê? Porque esse aplicativo Meio não é igual ao aplicativo do Gmail Não é igual ao aplicativo do Outlook, não é igual ao aplicativo do Yahoo, não é igual ao aplicativo da Hotmail Hotmail é Outlook, né? Fala outro aplicativo de e-mail aí Bom, bom já acabou, foi tempo, tá? Eita, gente, não é a mesma coisa, por quê? Porque o Meio é um gerenciador de e-mails Como assim? Ele é um aplicativo que gerencia todos os seus e-mails Pra isso você precisa saber utilizar, como agora no meu iPhone, certo? Vamos lá, vamos lá, vou entrar aqui no aplicativo Meio, certo? Aqui, se você olhar aqui em cima, tá escrito iCloud, ou seja, eu tô dentro do meu e-mail do iCloud Se eu clicar aqui em voltar, voltei, certo? Aqui tá escrito caixa, essa primeira lacuna aqui é caixa Aqui mostra todos os e-mails, certo? Juntos, caixa de entrada, todos os e-mails juntos Mas se você olhar aqui embaixo, ó, eu tenho o iCloud, eu tenho o Gmail, eu tenho o meu e-mail da loja, certo? Vamos lá, então eu tenho três e-mails dentro do aplicativo Meio Como que eu fiz isso? Olha só, é muito simples, ó, se você clicar aqui no menos aqui, clicar aqui no outro menos aqui Aqui mostra certinho, ó, iCloud, Gmail e Felipe MCC, que é o e-mail do meu trabalho Beleza? Felipe, então, você tá querendo dizer pra mim que a partir desse aplicativo eu consigo gerenciar os meus e-mails? É, vamos supor que você tem um e-mail da onde você trabalha, você tem um e-mail pessoal Ah, você tem um e-mail familiar, enfim, você tem três e-mails, tá? Que você utiliza muito, e-mail de pagar conta, e-mail só de fazer login nas coisas, certo? Aqui você gerencia eles, como que você faz isso? É muito simples, você vai vir aqui, ó, você sai dele Vai vir aqui em ajuste, clicou em ajuste, você vai vir aqui, ó, desce, desce, e-mail Clicou em e-mail, aqui que mora o segredo, contas Dentro de contas, tá vendo? Você adiciona as suas contas, os seus e-mails que você vai utilizar O primeiro aqui é o iCloud, que ele já vem adicionado Depois eu coloquei o gmail, depois eu coloquei o da loja Ah, Felipe, eu quero tirar um e-mail, vou tirar esse aqui Eu venho aqui, em finalizar a sessão, certo? Coloca a senha, que precisa colocar aqui, pra onde você finaliza a sessão Você sai do seu e-mail Ah, como é que eu faço pra adicionar, Felipe, um e-mail aqui? Você volta, clica aqui em adicionar conta Adicionar conta Aqui você escolhe o provedor desse e-mail, certo? Será que ele vai ser o Google? Será que ele vai ser o Yahoo? Será que ele vai ser o AOL? Será que vai ser o Outlook, certo? Ah, se for um outro, o outro, você clica aqui em outro, certo? E você coloca essas informações É muito importante que você coloque as informações corretas aqui Pra adicionar o e-mail seu, tá bom? Vamos lá Vamos supor que seja a Google Você clica aqui, vamos lá, no Google Clicou no Google, ele vai te jogar pro site do Google, certo? Vamos supor que você quer esse aqui, tal Aí ele vai entrar, ó Já foi adicionado Pum, volta Tá aqui Tá adicionado o Gmail Certo? Depois que você adicionou Se eu voltar aqui no e-mail Eles vão ficar aparecendo aqui, ó iCloud, Gmail e o seu outro e-mail Tá? Muito simples Por esse aplicativo, você consegue gerenciar todos os seus e-mails Em um aplicativo só Por que é vantajoso isso? Porque você não precisa de vários aplicativos Ah, eu tenho um Gmail Eu tenho um AOL Eu tenho um Outlook Aí você tem vários aplicativos do Gmail Você tem um aplicativo do AOL Aí, dentro desse aplicativo, você consegue gerenciar todos Então, sabendo utilizar o meio do seu iPhone Que é um aplicativo nativo da Apple Vai facilitar a sua produtividade Se você gostou desse vídeo Se esse vídeo te ajudou muito Clique aqui em compartilhar Compartilhe com o grupo do WhatsApp É muito importante pra gente espalhar essas informações E, se você gostou muito, dá um like, pô Comenta aqui Felipe, eu não sabia utilizar isso Cara, do jeito que você explicou Ficou muito didático Se inscreva no canal Coloca o sininho E todo dia tem dica como essa Pra você aprender tudo sobre o seu iPhone Valeu